Sabe aqueles momentos na vida da gente Que bate uma dor, só a gente sente Não dá pra explicar a dor do coração Onde achar uma porta que seja saída Pra nos conduzir de volta pra vida Por mais que eu procure, parece tudo em vão Só Deus pode entender O que eu sinto no coração Vem me ajudar, Senhor Por um fim nesta dor, nesta solidão Quem poderá entender O que se passa no meu coração Saber o que é meu sofrer Só com palavras não entenderão Sabe aqueles momentos na vida da gente Que bate uma dor, só a gente sente Não dá pra explicar a dor do coração Onde achar uma porta que seja saída Pra nos conduzir de volta pra vida Por mais que eu procure, parece tudo em vão Só Deus pode entender O que eu sinto no coração Vem me ajudar, Senhor Por um fim nesta dor, nesta solidão Quem poderá entender Quem poderá entender O que se passa no meu coração Saber o que é meu sofrer Saber o que é meu sofrer Só com palavras não entenderão Quem poderá entender O que se passa no meu coração Saber o que é meu sofrer Só com palavras não entenderão Só com palavras não entenderão